Música Bom, estamos aqui na Mostra Bid Brasil, em Brasília, no stand da Atec. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa empresa de tecnologia que está desenvolvendo vários tipos de programa e novidades aqui no Brasil. Eu estou falando agora com o Sr. Edson. É, Sr. Edson? Edson Malaco, eu sou presidente da Atec e é um prazer estar aqui falando com vocês sobre a empresa e sobre a nossa exposição aqui na Bid Brasil. Exatamente, sobre a empresa. O que é a Atec? Qual o desenvolvimento que ela produz? Justamente, o que é a empresa? Tem como contar esse pouquinho para a gente? Perfeitamente. A Atec é uma empresa 100% nacional. Nós somos do grupo Embraer, já com mais de 10 anos de existência. E nós somos especializados em desenvolvimento e integração de sistemas. Somos um parceiro das nossas Forças Armadas, já de longa data. Desenvolvemos soluções de comando e controle, sistemas de tráfego aéreo, em parceria com a Força Aérea Brasileira. Inclusive, os principais sistemas em operação no Brasil, que controlam o tráfego aéreo brasileiro, são os sistemas desenvolvidos pela Atec, operados pela Atec. E também desenvolvemos soluções para o mercado corporativo, como gestão de ativos, sistema de logística, inteligência das coisas, internet das coisas, integração. Essa é a especialização da Atec. Então, quando nós falamos em Atec, nós falamos em um ramo amplo, não é só um mercado específico. A Atec é uma empresa bem diversa de tecnologia. Inclusive, atuamos também, em conjunto com outras empresas do grupo, na área de segurança cibernética, uma outra área que a gente vem atuando. Então, o nosso foco é desenvolver soluções, trazendo mais eficiência, mais qualidade de vida, aplicando toda essa nova tecnologia que está aparecendo hoje, e trazendo isso mais segurança e eficiência operacional, tanto para empresas quanto para o governo. E o que a Atec, hoje, ela traz aqui para a Mostra Bias de Brasil? Perfeito. Aqui nós estamos trazendo nossas soluções para o mercado de defesa. Nós temos uma família chamada Família ARC. Essa família é uma família completa de produtos de defesa. Então, nós temos soluções de comando e controle, soluções de sistemas de inteligência, sistemas de missão, tanto de solo quanto embarcados, e também soluções de segurança cibernética. Então, isso que nós estamos demonstrando aqui, nesse stand, em conjunto com a Embraer. E estamos muito felizes em estar aqui. Acho que é uma grande oportunidade de estar mostrando, não só para o Brasil, mas também para o mundo, a tecnologia que nós temos hoje no Brasil e dentro da própria empresa. Para finalizar, qual o recado da Atec? Bom, a Atec, primeiramente, ela gostaria de fortalecer a nossa parceria estratégica que nós já temos com o Brasil, com as Forças Armadas Brasileiras, e poder levar as nossas soluções para o mundo, de modo que a gente possa trazer, fazer um mundo um pouco mais sustentável, eficiente e mais seguro. Agradeço. Bom, essa é a Atec, uma empresa brasileira, à disposição do nosso país, aqui, na Sexta Mostra BIS Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.